E aí, já visitou nosso site? Lá você confere várias notícias sobre animes, mangás, live action, além de listas, guias e curiosidades da cultura otaku. Visita aí nosso site, animeprofile.com.br, ou no link que tá na descrição. Agora, vamos pro vídeo! Venha! Rika! Eu vou matar você! Eu aqui vou matar você! Rika. Que foi? Obrigado por sempre me proteger. Obrigado por ter se apaixonado por mim. Aliás, poderia me emprestar seu poder uma última vez? Vem que destruí-la pessoalmente. Você não deveria ter feito isso? É aos poucos que... Você não é nada mal.